Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza Gente, o que vocês acham? Eu vou ensaiar essa música Talvez eu vou cantar na igreja Porque tem músicas que eu ensaio e não canto na igreja até hoje Mas eu vou cantar Música nova eu ainda estou aprendendo Vou ensaiar com Play Black e sem Play Black Porque é nova essa música e quase ninguém sabe Só sabe, então profetiza Mas tem gente que sabe tudo, eu acho, não tenho certeza Eu sou cantar com a Maria Marçal aqui Será que ela vai vir aqui? Em alguma igreja, você fala? É, em alguma igreja Ou sei lá onde Porque se ela veio aqui no Espírito Santo uma vez, não foi? Sério? Veio uma vez, nós não fomos Se a gente soubesse, né? Agora eu vou ficar de olho agora Para saber quando é que ela vai voltar de novo De alguma igreja Pelo menos você cantar um pedacinho, né? De alguma que você conhece toda Qual que você conhece toda? Uma coisa nova Deixa Deserto E eu sei que não estou só É da Bruna Carlos ou da Maria Marçal essa? Essa aí é como? Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Repousar em teus braços É da Maria Marçal da Bruna Carla Nós duas Mas quem gravou primeiro foi a Bruna Carla Mas tem outros cantores que gravaram e regravaram essa música também Eu não entendo Cada um deveria ter a sua música Mas aí as pessoas dão a música para outra pessoa É, se um dia você Se for gravar uma música no estúdio Alguma coisa, você pode gravar também Só que tem que ter a permissão da cantora Do Do Quem fez a letra Do escritor, né? O Que fez a letra Para poder liberar a música Uai, pai Mas só que Eu já estou cantando aqui Mas eu não estou no estúdio Ah, tá Aqui você pode cantar Mas se você for gravar a música For lançar a música Que já é de outro cantor Aí você tem que pedir a permissão E se não pede permissão? Aí não pode não Você não pode gravar não Você tem que pagar para poder se louvar Se for gravar Agora cantar na igreja Você pode cantar Tá bom? Ah, tá Entendeu? Tem que agora Então tá bom, é isso Então Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau